Rapaziada, estamos viajando do Rio de Janeiro para Maragogi, paramos aqui para abastecer, primeira parada, rodamos aí 388,9 km E pegou, deixa eu ver se dá para ver lá, 33,39 litros, olha aí de diesel, S10 Vou fazer a conta aqui rapaziada, rapidinho, 388,9 km dividido por 33,39 Aí, quantos quilômetros que a caminhonete está fazendo por litro, 11,6 km por litro Se gostou do consumo, deixa o like e se inscreva no canal